Olha, essa geração, ela era muito carismática, né? A anterior também. A gente não viu um progresso fora da quadra, a nível de televisão, a nível de... Lógico que no primeiro momento sim, mas isso não refletiu nos campeonatos internos como é hoje. Hoje tem muito mais divulgação, hoje é muito mais organizado. A gente imagina hoje, com o resultado daquele, o que daria para o basquetebol. Eu acho que para nível de clube não teve tanta, não diria repercussão, mas não teve tanto recolher, colher frutos dessa vitória. Agora, para os jogadores e para a seleção, foi de uma forma muito positiva, porque até hoje a gente ainda é lembrado, até hoje você é convidado para fazer comemorações, entrevistas, homenagens. Então, todo mundo lembra dessa situação, mas na época, logo em seguida, não foi revertido para o basquetebol doméstico. Que hoje, estamos num momento bem melhor a nível doméstico do que naquela época um resultado desse. E aí E aí Tchau.